Música 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 Bem-vindos a mais um video pessoal Eu sou o Minguado E hoje eu estou aqui Como? Minguado Minguado Ai pessoal Minguado Abre aqui Abre aqui Descobri uma sua nova casa Cadê o Minguado? Cadê você? Eu vim aqui só para te ver Moço você viu o Minguado? Você conhece o Minguado? O Minguado? Sim Ele é vermelho Vermelhinho E ele tem um óculos Branco Tem Mas o que que ele tem? Ele tem um capuz Vermelho Não conheço não Tchau então Tchau Minguado Minguado Não seus burros sou eu Minguado Próxido 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 Você não passou desodorante viu? Eu falei para você Desodorante da Próxido 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 Não é para meu amigo Vocês brigaram, foi? Próxido 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 Eu não dei? Não Nem um pedacinho? Nem um pedacinho Sabe por quê? Não fala não É porque eu deixei pra te dar uma pizza inteira Agora sim, agora tá feliz Então, dá um abraço dominguado no próximo Abraço dominguado no próximo E o meu abraço dominguado Abraço dominguado no próximo Viva mim Eu também quero um abraço Abraço dominguado no próximo Abraço dominguado no próximo Você já percebeu que essa conta aqui é meio bamba Qualquer coisa você pode... E quem tá aqui? Abraço dominguado no próximo Abraço dominguado no próximo Abraço dominguado no próximo Eu acho que o Hulk bateu? O Hulk precisa... O Hulk precisa sabe de quê? De quê? Da cu... O Hulk morreu? Ele precisa dar a corda? Sim Acorda Traz a corda Traz a corda Eu não tenho a... Joga a corda Joga a corda Joga a corda O Hulk vai no... O Hulk Ele não tá mexendo no meu pe... O Hulk pode ir devolvendo minha bateria que tava aqui O Minguado O que? O Hulk tá vivo? O Hulk tá vivo Morte! Morte! Eu tô morto! Tá morto? Eu tô mais morto do que um morto Eu tô brincando Eu tô vivo Para as suas felicidades Ah tá Então pessoal Vamos lá conhecer O meu mundo O que? Pera aí Onde é que tem água? Ah eu tô com sede Eu preciso beber água Aqui ó Depois Não Água pra beber Ah tá Água pra beber Eu tava aqui ó Vendo qual é o sabor da água Aqui ó Tem um vermelho e tem verde Você sabe qual é o sabor da água? É porque tem duas cores aqui Ah então Esse é de morango Esse aqui é quente E esse aqui é gelado Pera pera Prusida Botei a boca aqui já Prusida Ah 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 O que? Eu fiz Eu fiz Eu fiz Você fez o que? Você fez o que? O boneco de asila Esse boneco aqui Ficou muito Chega E se cair Ele virou a terra E nunca mais gerou ele O que? O que? Prusida O que? O que? Prusida Oi Então Sabe que eu tenho Para você? Por que você tem uma casa embaixo da água? Ah, eu já falei porque esse aqui é o meu mundo e o meu mundo é embaixo d'água porque eu sou um peixe... Você é um peixe? Não, é porque eu gosto d'água... Tarantantantantantantaaaaam! Que que ele ta fazendo? Não! Esse vidro aqui tá quebrado Tubarão Tuba tuba A casa do Minguado pode mais dar Pessoal Eu esqueci de falar que aqui tem tubão Tubarão Minguado eu já sei o que vou fazer Vem cá Já sei Tô indo aí Eu vou aproveitar E sabe o que eu vou fazer? Eu vou Eu vou surfar Meu irmãozinho E prozinho Isso não vai te aguentar Aí Ae 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 Um pouquinho Você acha? Eu acho Eu tenho um cabeleiro pra te recomendar O que é isso? O que? O que? O que? O que? É um cabeleiro desse rio aqui Desse rio do Brasil Ele que sabe cortar cabelo Sim Eu vou ligar pra ele agora Tô chamando O que? O que? O que? Você sabe cortar cabelo Você sabe cortar cabelo? Tá bom Tá bom Vou cortar só aqui E aqui E aqui também Aaaaa Aaaaaa Minguado É o Ronaldo? Que Ronaldo? O Ronaldo do Mine Mine? Mas o Ronaldo é careca Mas o Ronaldo é careca Minguado Eu acho que Seu amigo Vazou do Minecraft Aaaaaa E agora Eu vou pra casa Aaaa A minha casa é Tchau